Está começando o segundo tempo, Santos e Corinthians, aqui em Sorocaba, pela Wesley. Ei, marcação em cima, vamos Santos! Pela Wesley! Tira Sapão! Bola no meio não, Sapão! E abre agora! E o Marcelão abre aqui, ó! Ei, ei, a marcação, fecha, fecha o meio, Sapão! Fecha, fecha! Outro gol do Corinthians! Fecha, fecha, fecha! Isso aí, pessoal, TV PSG Web, o de presente aqui no Complexo de Sorocaba. Aqui é a quadra da Escolinha do Santos. Fecha, 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 fe